Será que medidas caseiras ajudam a prevenir a dengue? Alguma coisinha que eu faça, uma mistureba de não sei o que, com não sei o que lá, colocar no vaso de planta, por exemplo, ajuda? Essa é a dúvida de muitos brasileiros e do nosso telespectador André Oliveira. E temos resposta para a dúvida dele. Gostaria de saber se medidas caseiras ajudam contra a dengue? Os repelentes caseiros, as velas, os cremes, os cheiros, a gente não tem na literatura, na ciência, uma comprovação da eficácia dessas medidas. Parece, né, alguns estudos apontando a eficácia da citronela, mas de maneira geral, a gente recomenda os produtos que tenham a fabricação e que tenham sido já certificados pela nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária.